Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Você sabe que na rima aqui comigo você não pode Eu sou o MCI destruindo esse Snoop Dogg Porque você paga, você tem que ter informação Porque você não sabe, aqui é só vacilação Essa é a questão, que você não tem talento O bagulho é louco e você não entende do momento Você é atento, parceiro, tipo um fermento Mas você vem rimar, você é muito barulhento É barulhento, só que mano eu faço minha visão É estilo fermento que faz crescer um pão Então se liga mano, porque aqui nós cresce Só que aqui você sabe que você decresce Porque você reduz, só que aqui eu faço minha rima que conduz Só que é Snoop Dogg que gosta de fumar maconha Só que na batalha você que passa vergonha Eu faço vergonha, parceiro, você é o cabaço Boné São Paulo, você é falso igual 25 de março E você não vai aguentar, fala de maconha Pra mim você é mó enconha Não, eu chego na tranquilidade O meu boné tá na minha cabeça Só que não mostra minha mentalidade Então deixa eu explicar seu vacilão Só que aí você sabe que você não faz a solução Não faço a solução, você fala mentalidade Mas o bagulho você é só Mediocridade, mentalidade Então, você é otário Na sua mente deve ter um macaco batendo um prato Não, eu chego nessa elevada Meu Deus, você falou na batalha passada Só que aí, você sabe que você é bom só se for no seu bairro Porque aqui no centro, você pra mim, você é fraco Fechou? Terminou, começa a pastinha na voz Vai que vai Vai, pasta de dente É pasta de dente Só que, mano, aqui o verso que é inteligente Não é pasta de dente não Porque eu vim aqui, foi pra rapaziada Passar informação Só que eu não corto muito pra gastação Porque o bagulho é ideologia Só que nisso você sabe que comigo Você não tem sabedoria Por isso você fica com o braço cruzado Mas pode crer comigo aqui Você sabe que você vai ser espancado Espancado, você não vai prevalecer Você falar de sabedoria Primeiro você tem que conhecer Mas o bagulho aqui Você é muito infame É pastinha Mas você é mais pasta tante Porque é criança Não perca a esperança Não vem com essa ganância Você paga uma finança Que a fita é foda E hoje você não vai aguentar Mas desculpa aí, pastinha Mas hoje você vai tentar Não, não Deixa eu explicar Só que, mano, aqui eu vou adiante Eu sou mais inteligente com você Porque você é um arrogante E um ignorante Só que aí você sabe Que eu chego na clareza Passa de dente Só que sua mente precisa de limpeza Precisa de limpeza E aqui eu tiro seu mérito Você precisa de uma limpeza no cérebro Mas o bagulho é foda É sua mediocridade Você não vem aqui Sem vergonha cidade Que vergonha cidade Cidade de Piracicaba Mas pode crer Eu mostro proceder Sua mente está poluída Igual o Rio Tietê Você sabe que você não consegue Mas por isso é que comigo Você não procede Não procede, parceiro Sua rima acaba Sua mente está sem informação Mais vazia que o Rio Piracicaba Mas o bagulho É que eu sou do gueto Você parece a lombriga Do mim, meus meninos Terceiro 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 Quem? Pastinha Pastinha Quem ganhou? O que você pediu? Eu pedi Vai, tira de novo então Parim A cara dele A cara dele Tá uma sacana De novo De novo De novo De novo Quem conhece? Eu pedi ímpar Você pediu um par Eu ímpar Quem você quer? Involando Involando Algo Algo zero é número neutro Ae rapaziada Terceiro Decisivo Round Cuna voz Quem quer ver batalha pesada Levanta a mão pro alto E grita O seu crânio Viva Cuna voz Sangue É eliveira 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 Se você é pastinha Eu sou mais evolução Eu sou um Listerine Bagulho é louco Você não tem conhecimento É só bobeira É só belveira Cê não tem mediocridade Você tá ligado Que não tem propriedade Os cara da risada Que você é uma piada Os cara da risada É só da sua cara É Wolverine X-Men Só que mano comigo Cê não se mantém Porque aí eu faço a solução Cê é X-Men Só que aqui eu faço de poesia Mutação Ooooooooooo Exato Mano aqui cê sabe Que cê não representa Nesse legado Nesse legado moleque Eu tô no turno Seu talento desaparece Mais que o noturno Bagulho é foda Mas você tem que entender Pra aprender Que cê não vai desenvolver Não Não Só que mano aqui batu de frente Como vou prender com um cara Que é incompetente Ooooooooooo O que eu mostro Minha proposta É o noturno Que te pega pelas costas Ooooooooooo Caralho Não é shorts Porque pra mim cê é um playboy Só que mano aqui cê sabe Que cê se corrói Só que aí vou te falando Bagulho que cê é muito fraco Cê é enferrujado Estilo um aço Ooooooooooo Faz barulho aí família Ooooooooooooo Ooooooooo Capucou em porte hein Ae Agora vocês decidem Barulho pro Gu Barulho pro Pastinha Ooooooooo Tem que só falar mais nada Pastinha campeão É liberar É liberar É liberar É liberar É isso Pastinha campeão Vai representar Piracicaba Na batalha do Armageddon É 27 primeiro É campeão Ó o Bastinha 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 Faz um freestyle da sua vida de bocal aí Pastinha Vai Fala Faz um freestyle falando da pasta de dente tio Vai que vai Com fúor Com gás no externo Close up Vai pro aí Faz um barulho pra mim Se eu tô rindo totalmente mais Ooooooooooo Ooooooo 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 Só que mano aqui cê sabe que eu faço o meu debate Porque deixa eu explicar não é pasta pra passar no dente Mas é rima mesmo que cê passar na sua mente Então se liga mano que aqui nós arrasa É os moleque mesmo representando Piracicaba Piracicaba e região não tô de brincadeira Logo logo né vai colar em Limeira Só que aí cê sabe mano né faz a construção É piracicaba mesmo que nem mostra a união Então se liga mano deixa eu te explicar Quem tá ouvindo o vídeo aí pode chegar Pode chegar a participar e ver as batalhas Por isso mano aqui cê sabe é simpatifaria Só que mano aqui cê sabe né escola só que né aprende ideologia Só que aí moleque deixa eu explicar Só que aí né chega aqui só pra assimilar Assimilar só que mano aqui eu falo pra você Bagulho aqui o pensamento não caiu É nessa fita mesmo que nem representa o rap nacional do Brasil É várias coisas que tá acontecendo ao redor Só que mano aqui é um prazer ser campeão Só que aí com vocês é mó satisfação Por isso mano aqui no hip hop eu faço a minha pauta Só que aí cê sabe que o bagulho vem da alma Vem da alma porque aí é cinto Só que mano aqui faz gosto Só que aí cê sabe mano é chega um conceito Mas pode que cê sabe a rima é verdadeira Logo logo é nóis aí em Nimeira Boa!